Presidente, cumprimentar o presidente Carlos Janazzi, a deputada Paula, o deputado Guilherme, o deputado Simão, que assume a presidência nesse exato momento. Troca de presidente. Só não vi aqui ainda as bandeiras. Cumprimentar todos os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Tecnocientífica, da Polícia Penal, todos os funcionários desta Casa, todos aqueles que nos acompanham pela Rede Alespe. Presidente, primeiro eu quero aqui falar sobre a ansiedade que está a Polícia Penal. Sabe que a Polícia Penal foi muito prejudicada nesse processo de reajuste dos policiais, que ela ficou de fora. E está vencendo o prazo prometido pelo governador Thor, Císio Privatizador. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você fala Thor? Porque ele é o cara do martelo, não sei se vocês sabem disso. Ele foi com aquele martelo lá na Bolsa de Valores, aquele monte de marteladas, e está dando muita martelada na Polícia Penal. Não é o martelo do bem, não, é o martelo do mal. E o prazo é 15 de agosto. Então, até 15 de agosto, o governo tem que mandar para essa casa o projeto de regulamentação da Polícia Penal, a lei orgânica da Polícia Penal. Também o reajuste, porque ele prometeu que a Polícia Penal receberá subsídios, vai mudar a forma de remuneração da Polícia Penal, e vai ser por subsídios. E que, dentro desses subsídios, está a diferença do que foi dado para os demais policiais e não para a Polícia Penal. E também o déficit que tem na Polícia Penal de 15 mil homens. Então, nós temos um déficit na Polícia Civil de 16 mil homens, um déficit na Polícia Militar de mais de 20 mil homens, e um déficit na Polícia Penal de 15 mil homens. Então, é uma cobrança também que os representantes da Polícia Penal fazem ao governador. Legenda Adriana Zanotto